Música Eu vou assistir Pra poder viver Eu sou um amigo meu Eu sou um amigo meu Um visioneiro apaixonado Que rastou na lata 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 Eu vou assistir Você fez o que eu Nunca mais o seu amigo Não ouvi sua ajuda a passar Nunca mais o erro passa Nunca mais o erro passa Nunca mais o erro passa Nunca mais o erro engraçado Que rastou na lata Eu sou um amigo meu 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 Eu tô rolando, eu tô rolando, eu tô rolando Tem uma música de um cara de muito tempo atrás, na época dos anos 76, 77, por aí Toninho Tuarelli, aí eu tô rolando e balançando Tchau 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 Para estraparar o universo Para mudar o seu estado penal Para a sua liberação Roda, fala, fala E tu se morre, tudo brinda Bem, bem, bem Para estraparar o universo Para estraparar o universo